O Antônio Lutei O Antônio Lutei O Antônio Lutei Atenção à equipa do Gil Vicente Samuel já na grande área O cruzamento e a recarga Com a bola a sair ao lado Bom tapete canto para o Gil Vicente Bola na área Atenção Hélder Santana para a lateral É mas a iniciativa de Murilo é quase uma exceção Nesta parte O Ricardo Soares Responde rapidamente Coloca mais Mais um central Ou um lateral direito adaptado a central Como quisermos chamar ao Ackman Para reforçar aquela zona O som do equilíbrio que o Moroco foi tendo Atenção cruzamento em Carlos Vítor Braga Muito bem Na antecipação a Hélder Santana É já lá estava em zona de finalização Esteve bem agora O guarda-redes Da equipa de Arouca A equipa de Luís Pinto Recupera o Gil Bola longa À procura de Hélder Santana Livre para o Gil Vicente Estamos nos 10 minutos finais Do período regulamentar Remato de Samuel Lino Defesa difícil De Vítor Braga Que era superior E que queria realmente chegar à vitória Acabou por sofrer um golo E com isso complicou a sua vida Tempo adicional Já estamos No minuto 90 Portanto vai subir A placa 4 minutos Vítor Braga Vítor Braga Vítor Braga Vítor Braga Boa! 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 Boa!